Qual que é a especialidade de hoje, Mari? Cara, tô fazendo... Tô temperando a carne Pra fazer... Ah, páprica Pra fazer hambúrguer pras crianças Amanhã que chegam Nossos sobrinhos O Bento e a Chiara E tô fazendo aqui um Um molhinho A bolognese E aqui eu tô fazendo Um tempero Tô temperando essa carne Que a hora que eles chegarem Nós vamos fazer uma sessão de Barba Burger pra eles Porque eles vão chegar direto da escola Eles vêm Amanhã E eles chegam lá mais ou menos Pelas umas 7 horas E gente, faz 3 anos que a gente não vê família Tô assim Tô super animada com a chegada deles Só que vai ser muito especial Vai ser demais Que legal Olha só, vocês já chegaram Eita Que saudade Deixa eu filmar vocês Vocês estão tão grandes Nossa senhora E caminhando E caminhando pra desenhar Ah, nós temos aqui também Eu já tenho Eu já tenho Ah, eu não acredito nisso E cadê? Como é que vocês entram aqui agora? Vamos lá Vamos lá Bring back Oh, bring back my body to me Quero uma bonita Olá Olá De novo Muito bem Boa Muito bem Você e o Bento nasceram pra tocar concha Faz uma bela música Faz uma bela música Cuidado Cuidado com a mão Eu agradeço muito se você quiser fazer isso Mas eu ia te mostrar uma outra coisa que você não viu ainda Eu vou deixar essas aqui e depois eu vou pôr Tá bom, combinado Olha só Cuidado com o que vocês forem mexer aí Porque pode ligar alguma coisa, tá? Isso aqui é o painel de controle do barco Depois eu mostro pra vocês como funciona, tá? Ó Agora você fica aqui E o Bento fica pra trás Fica pra trás dessa linha aqui, ó Tá vendo? Olha aqui, ó Sabe o que é isso? É um estoque de comida Tem um ali embaixo Tem um aqui embaixo Tá vendo? E a Mari? Oi Agora eu já... Opa, peraí, peraí que eu não encaixei Agora sim Agora eu vou filmar lá Vamos lá Pode deixar que agora eu vou filmar vocês Eu acum... Eu acum... Eu limpava lá Da... Da casa da... Eu lavava tudo Eu lavava tudo Ah, vocês vão arrumar meus grãos? Nossa, que maravilha de convidados, hein? Você me ajuda a pegar isso? Claro Aqui, ó Recebemos visitas portuguesas O Pedro e a Alexandra E... E o Pedro E o Pedro E o Pedro Pedrinho do Júnior Nós recebemos várias visitas ao Barba Negra Pra gente foi uma surpresa descobrir que nessa terra linda Acompanhavam e gostavam desse humilde canalzinho Foram várias visitas e vários vinhos Muito, muito obrigada a cada um de vocês pelo carinho Nós ficamos muito felizes Descobrimos os benfeitores da garrafa de vinho no cockpit Mas qual é o seu nome? Maluna Nova Eva Eva? Que lindo o nome! Olha só, recebendo visitas aqui no Barba Negra Que legal! Quantos anos você tem, Eva? Cinco E você? Seis? Olha lá, vocês têm a mesma idade, parecido Estava falando que você entra aqui com o barco sozinha? Sim Muito bem E a traca sozinha também? Não, com um bocadinho de ajuda Tudo bem Todos precisamos Boa Boa, boa Aqui nas suas visitas Mais ou menos fácil E mais ou menos difícil Boa, boa, boa E aí, peraí Vocês estão Vocês estão pegando uma onda, é isso? Sim Eu estou pegando uma onda Está no tubo Está no tubo Está no tubo Olha, caramba Você está amarelo? Não Está no tubo Não Cadê ela? Aqui em cima Ah, ele está lá do outro lado Ele está escondido com os dois animais Aqui está Ali, ó Máximo Está amarelo Bem amarelo Bem amarelo Dori Olha só Igualzinho Igualzinho Conta A banha não está boa Eu estou ótima Muito obrigada A lasanha da tia Mari Aqui, ó Ele pega o chapéu Ele põe na cabeça Enche o pulmão bem Assim Muito bem Ficou ótimo, Bento Parabéns E ela faz com a mãozinha É alto o tempo Você vai ter o eco, cara Então vamos lá Olá, marujos Sabe o que é o marujo? Uhum Quem mora no mar Né? Olá, marujos O capitão tio Sérgio E a sua capitã tia Mari Prepararam uma caça ao tesouro Para o Bento e a pique Nessa aventura Vocês vão ter Dez pistas Yeah Pra descobrir Os lugares secretos E aprender Várias coisas Sobre o Guaba Negra Yeah Cada pista Levará vocês Mais perto De um tesouro Muito importante Para navegar Yeah Vocês estão preparados Para a primeira pista? Sim Então vamos lá Quando navegamos Eu e tio Sérgio Às vezes Usamos essa coisa Para esquentar a comida Às vezes A gente só faz pipoca O que é isso? Vou ajudar pra vocês aqui Eu já saí ali Muito bem Muito bem Tio Sérgio Vamos ver a pista agora Dá pra te amareler a pista Pista número 2 Em dias de calor Sirvo para soprar um ventinho Na tripulação No final da corrente Aqui Então não tá apurando Cuidado Cuidado Qual que é o item Que segura as velas? Qual que é o mais alto? Qual que é o mais alto De todos? Cora Não É o mastro Muito bem Tá aí Em algum lugar Cuidado Sem empurrar Que machuca Olha aí Achou É a última É a última Já encontraram o tesouro O que que é o maior tesouro De quem tá no mar? Pensa só Você tá no mar E você não consegue Saber pra onde você tá indo Porque só tem água Em todos os lados Uma bússola Muito bem Cara Parabéns Olha só Você acabou de ganhar Uma bússola Para Você nunca mais se perder Quando você estiver no mar Você agora É o capitão Que pode ir pra qualquer lugar Parabéns Tchau Ai que lindo O tio Sérgio não tá com uma adiatura, não? Não, aqui não tem problema Ah, porque você se sente seguro? Eu não lasso, você tem medo? Mas cai e cai na água, não pega nada Não, não, só cai na água e vou carregar Chega na água Gente, olha só que legal isso aqui, ó São barcos casa E aí fica aqui na Marina Ó, tem uma redinha aqui E em cima tem ali, ó, uma espreguiçadeira Uma redinha À noite eles acendem essas luzinhas Ficam super bonitinhas E é tipo um Airbnb Não dá pra filmar aqui dentro, né, óbvio Mas, ó The Home Boat Company E aí, ó, tem até luzinha de navegação E ela navega, detalhe Quer dizer, nunca vi nenhuma sair Também não sei se acho que sai Peraí, peraí, peraí Aqui, ó, tem Ó, uma mesinha É tipo uma kitnet Olha que graça É muito fofo Pra voltar a morar em casa podia ser uma dessa Ah, detalhe, melhor, elas têm nome de cerveja Pilsen É, P.O.A.O.A.O.A. O American Lager Uma beleza Ai, elas têm a bicicletinha, né, que é o carro na porta Kiki, conta a história pra mim Como é que é a história dos gatos aqui do Somster? O gato e o pato? Tem dois gatos Como chama o gatinho? Uou, não tinha palavrista Ele tá no banheiro Ih, o gato comeu a língua Será que foi o pato? Será que foi o gato? Temos dois gatos O pato deve ter comeu a língua Um gato chama pato Olha aqui, ele tá no banheiro Mas é um gato-cão Porque vem aqui, ó, e fica aqui, ó Que nem cachorrinho Gente do céu, Lisboa começa a dar sinais de como será o inverno aqui Atenção, cadê a paisagem? Sumiu tudo! Assim, ontem a gente já tava meio deprê Hoje, acho que a gente vai sair chorando de casa Meu Jesus Olha isso aqui Bah! Parece que eu estou em Rio Grande de novo Mas tá menos frio do que Rio Grande Gente Não, tá fazendo de aluz aí, Tissé Eu acho que são Chuveu Eu sei que tá no chuveiro Se não é Onde que é o chuveiro? Não, não, não Cadê? Tem que achar Acha aí Tá no chuveiro Não, não, no chuveiro Não é no porão Pai, ó Deixa eu ver uma olhada de que que eu vou tomar Isso, turma Tio Sérgio Tio Sérgio é muito ansioso O Tio Sérgio é muito ansioso É mais ansioso com as crianças Ele já vai e já pega, entendeu? Tira de outro lugar Levanta o chuveiro De repente Não, não Não está aqui Tio Sérgio Tio Sérgio Tio Sérgio é mais ansioso com as crianças Ele não aguenta, espera Tio Sérgio Você para de estragar a brincadeira Vai durar cinco segundos Sem graça Tio Sérgio